Mudança na gestão do Palmeiras em breve, né? A Leila vai assumir a presidência, acho que não tem nem concorrência na eleição, é só ela e tal. E ela promete 4 a 6 reforços, eu imagino que ela vem com peso aí, ficou mais quietinha nessa última janela. E os outros dois cresceram muito, né? Quando o Palmeiras saiu, saiu sozinho na parada, né? Aonde você contrataria, Flavião? Se você tivesse ali, assessor da tia Leila hoje, tá lá no jato com ela, ela fala, Flavio, o que eu devo contratar, Flavio? Estou pensando em alguns jogadores. Eu acho que o Palmeiras, ele tem alguns jogadores, eu não acredito só em contratação, não, acho que ela vai fazer algumas alterações. Por exemplo, o Palmeiras tem o Luiz Adriano, em tese, um belo centroavante, mas não joga. Sim. Só precisar de um cara ali. Hoje o Rony tá na frente, né? Essa seria crucial, olha mais pelos lados, né? É, mas hoje foi colocado como centroavante mesmo, na formação do Abel. Porque o Luiz Adriano não tá entregando, né? Então eu acho que a primeira coisa que ela vai tentar é esse jogador. É recuperar ele ou trazer um centroavante? Não, eu acho que ela... Trazer um centroavante. É, o Luiz Adriano é um jogador caro, e por alguma razão ainda, razões eu não sei exatamente quais, mas ele não tá rendendo. O Hulk conversou com o Palmeiras antes do Atlético, né? Não acertou por causa de aspecto financeiro. É. Ou ele vê jogo e tudo. Faria um bem pro Palmeiras do Hulk, hein, cara? Hoje o Hulk foi muito mal, aliás, viu? Tem que ser justo, então o Hulk hoje não foi bem, cara. Falta jogador âncora é o Palmeiras, Fred. Falta jogador de peso. Vampeta jogou bola. E já pegou muito adversário difícil do outro lado e olhou pro time dele e falou assim, puxa, hoje não tá rodando, o time não tá gerando, não tá evoluindo, não tá progredindo. Então vamos tocar pra aquele cara ali, porque aquele cara ali sabe fazer algo diferente. Ele pode, num lance, num momento de inspiração, mudar a partida, fazer um gol. No Palmeiras não existe essa figura. O Palmeiras tem esse. É um time muito homogêneo, mas falta jogadores âncoras, como tem o Flamengo e como tem o Atlético-Munista. De repente o Dudu em melhor fase, né? O Palmeiras entende o Dudu. O Dudu é em melhor fase. Assim que ele voltar, ele... Tanto que o Palmeiras jogou muito em função do Dudu. Isso que o Abel Ferreira faz com o Rony, com o Wesley e tal, foi feito um tempão com o Dudu. Tanto que ele saiu e o Palmeiras se perdeu um pouquinho, né? Essa é a cara do Palmeiras há muito tempo. Isso aí do... Agora é a cara do Palmeiras. É chato ver o Palmeiras jogar, mas era chato do Filipão, era chato do Luxemburgo. Mas a gente sempre falou, ainda mais, claro, aí coloca mais algumas estrelas de responsabilidade quando o cara tem uma atitude como a do Abel. Mas assim, quando você arma teu time... Você acha que a atitude do Abel é uma atitude reativa, né? Pode ser. Cada um reage de um jeito. Não, não, não. Reativa. Ele começou a ser massacrado, atacado. Então, você está dizendo, cada um reage de um jeito. Você também não é massacrado? Você vai na rua bater em cada... Vai tentar de xingar, mandar recadinho. No programa, para quem te criticou. Cada um é cada um. A gente é profissional. A gente trabalha. Mas eu vejo como uma ação, como uma atitude reativa. Sim. Quando a coisa começou a quebrar, não foi do Abel para a imprensa. Foi da imprensa para o Abel. E aí, ele reagiu. Cara, eu reagei o jeito. Tudo bem, é independente. Eu só acho o seguinte, quando você banca uma conversa ali, né, dura, ainda mais com certo cinismo, com ironia, normalmente vem com um peso, que é ganha, brother. Você quer falar assim com as pessoas, tudo bem. Você quer armar teu time de um jeito chatíssimo, beleza. Mas ganha, como ele fez levando o time para a final da Libertadores, com o pênalti perdido do Hulk e tudo, mas passou. E se ganhar, vai ser bicampeão da Libertadores. Se não ganhar, jogou um dos futebols mais feios do país e não ganhou nada. Então, agora a pressão está do lado do homem. Já ganhou uma Libertadores. Não, esse ano, temporada dele. Não, não, mas ele já ganhou uma Libertadores. Ele já é o único, só dois treinadores na história do Palmeiras que ganharam Libertadores. Ele e o Filipão, só. Verdade. Toda a grandeza do Palmeiras, mas tem que mandar a faixa para o Luxemburgo, né? Quando eu falo assim, talvez aqui da bancada eu seja mais resultadista. Isso mesmo. O final é que conta. Sim. Certo? Mas aí eu não estou entendendo. Alguns da bancada falam assim, não. Eu gosto de ver quem propõe o jogo, que vai para o jogo. Se for assim, o Sampaoli deixou um legado melhor de jogo. Com certeza. Mas não ganhou nada. Então, o Abel, ele tem dois títulos conquistados e vai para mais uma final. O Santos do Sampaoli só não foi campeão porque o Flamengo fez pontos acima da média, o Jesus. O Santos foi vice-campeão naquele ano com pontuação de campeão. Eu prefiro o jogo do Sampaoli do que o jogo do Abel. Eu prefiro. Mas aí, mas pronto. E o Sampaoli era atacado direto, era batido direto pelo jeito de ser, de não tratar bem as pessoas, de nada. E o Abel, tudo bem. Todo mundo caiu. Mas o Sampaoli não ia para a coletiva para agredir ninguém. É verdade. O Sampaoli, ele... Até o Sampaoli foi muito bem. O Sampaoli, ele tem o jeito de jogar. E todo mundo sabia, quando ele veio, ele veio para jogar desse jeito. O Abel, ninguém conhece o Abel. Mas a diferença. Nem o Palmeiras. Então, o Luxemburgo é demitido, o Luxemburgo é demitido porque ele não jogava o Caminho. Mas a diferença do Sampaoli para o Abel é brutal. O Sampaoli é um treinador formado. Formado, o técnico em formação. O Flavião que contratou. Como é que você vai comparar o Sampaoli com o Abel? Quando o Abel Ferreira chegou aqui, você tinha a menor ideia de quem era. Eu fui atrás da situação. O Palmeiras também não sabia. Eu não precisava saber. Quem trouxe é que tem que saber. O Palmeiras contratou esse treinador, cuja escolha, a linha de conduta é a linha do... Aqui era do Paolo. A linha do Mourinho. E no estilo, isso é verdade, que o Palmeiras vem jogando faz tempo. O Palmeiras Academia não existe faz tempo. O Palmeiras teve dois momentos que ele mudou um pouquinho isso. Um pouquinho com o Eduardo Batista, um pouquinho com o Roger Machado. O Mano foi assim. Olha, Mano Menezes, foi assim. Luxemburgo que não tem essa característica. Foi assim. O Filipão ganhou pra cacete. Mas por quê? Por quê? Eu não sei. Mas eu acho que os portugueses continuam dando... Nós fomos descobertos pelos portugueses. Isso está sendo assim. Eu sei que eu digo. Mas a única coisa diferente nisso, Flávio, é que a qualidade que ele tem hoje em mãos é diferente dos técnicos passados. Era mais ou menos a mesma coisa. Hoje o Palmeiras tem jogadores com mais qualidade. O Palmeiras não jogava com os outros. Você concorda que se o técnico do Fortaleza fosse o treinador do Palmeiras, com esse grupo que tem o Palmeiras, o time não jogaria melhor? Intervalo na Rádio Jovem Pan. Seguimos ao vivo aqui no YouTube. Eu não sei. O Flávio fala, mas todos que passaram do Palmeiras... Eu não tenho dúvida disso. Tirando o Roger Machado, o Roger Machado e o Mano Menezes, todos os caras do título. Filipão, Cuca... Nenhum no nível do que ele ganhou. E o... Nenhum no nível do que ele ganhou. Mas ele também não ganhou sozinho. Ele ganhou o campeonato brasileiro. Ele também não perdeu sozinho. O Cuca ganhou o campeonato brasileiro. Eu estou dizendo que ele não ganhou sozinho porque divide o comando, na minha opinião, com o Vanderlei. É lógico. Que leva o time àquela... Por que tiraram o Vanderlei? Não sei. Era líder em tudo. É isso que a gente está dizendo. Essa temporada é toda do Abel. Não, essa temporada é toda do Abel e ele pode ficar sem nenhum tiro. A temporada de eliminado para o CRB, de vice no Paulista, de Brasileirão entregue, essa é do Abel. E de final de Libertadores também. Quantos técnicos do Palmeiras levaram o Palmeiras à final de Libertadores? Filipão foi campeão. Foi. E ele também. Então, isso eu estou falando. Gente... E Filipão foi campeão brasileiro. O problema é todo assim, ó. Tem legado, Abel? O Abel deixa um legado. Você dá opinião que o Brasil... Mas peraí, mas Flavião, você me fala... Você falou várias vezes que o Brasil de 94, apesar da Copa, é talvez o pior acidente. É um negócio que estraga o futebol. Não, eu estou falando que eu gosto. Não, não. Eu estou dizendo... Não. Isso aí era o que o Palmeiras já vinha jogando. Eu. Eu. Eu gosto de futebol bem jogado. Se você, por exemplo... Você não teria o Abel para o seu time. Não. Se eu tivesse... Eu também não. Se eu não fosse trabalhar hoje, vir aqui no Canadá, eu não teria visto o jogo. Eu não gosto desse jogo. É muito chato. Então, eu não... Agora, esse é o jogo. Mas eu não via jogo do Filipão. Não via jogo do Moura, não sei o que eu trabalhasse. Porque é um jogo feio que o Palmeiras está implementando faz tempo. Por quê? Não sei. Então, o problema é estrutural, né, Flávio? Fala, Vígado. Então, o problema é estrutural, né? Porque a impressão que dá é que dinheiro não faltou ao Palmeiras nos últimos anos. Mas aí, quando foi ao supermercado, quando foi às prateleiras, passou a mão nos produtos sem analisar qual era a filosofia, qual era o plano de jogo. E aí, foi contratando jogadores que tiveram que se moldar a esse time aí, com um futebol modorrento, um futebol chato, um futebol sonolento, que é apresentado pelo Palmeiras. Por isso que eu insisto. Eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro estão degraus acima, patamares acima, porque deu ruim no jogo, toca para o Diego Costa, se ele estiver em condições. Deu ruim no jogo, toca para o Hulk, que ele vai levar nas costas. Ah, deu ruim, toca para o Argentino, toca para algum outro jogador. Aqui no Flamengo, taticamente, o Renato Gaúcho está longe de ser essa última bebida gelada do deserto, pelo contrário, eu acho até que ele tem problemas ali para arrumar o setor de meio campo. Agora, o jogo está difícil, o jogo está complicado, toca no Everton Ribeiro, está difícil, está complicado, tenta o Arrascaeta, está complicadíssimo, a defesa está fechada, dá aquela afunilada, aquela agulhada pela externa, pela ponta, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, tenta uma jogada ali do Casal 20, Bruno Henrique e Gabigol. Então, é isso que falta ao Palmeiras, acho que valores individuais que vão ter que sobressair no momento em que a coletividade em si não está dando certo. Acho que o erro foi na hora da contratação, fez a reboque no atacado, mas esqueceu de contratar os jogadores certos e não os jogadores que queriam comprar. Ou os jogadores que o Palmeiras quer ter na sua prateleira. Quem está fazendo o Atlético, é gostoso o Atlético jogar? Até hoje, quando o Atlético jogou muito mal, mas você vê coisas legais. Quem é o técnico do Atlético que montou esse time? O Cuca. Como é que foi a passagem do Cuca no Palmeiras? Muito parecido. Não, não, estou falando nível de jogo, muito parecido com esse. O Ju jogava bem com o Cuca, o Felipe Neto jogava. Mas era esse nível de jogo, fechado, contra-ataque. Não, era melhor do que o Abel, o futebol era mais visto. É que eu não entendo, parece que só vai fazer sentido o argumento de que o Abel não é um grande treinador quando o Palmeiras perder tudo, porque joga tão mal, que as pessoas só vão se convencer quando não ganha mais nada, é isso. Quando perder 10 jogos seguidos, é bom realmente. Ele foi o que menos teve reforços. O Palmeiras, na época do Alexandre Matos... E um dos que menos precisa de reforços, né? O Timão. Ele só tem o Bleno Lopes. Será? Você não acha bom esse elenco? Ele só tem o Bleno Lopes. Ele fez, ele pegou o trabalho dos outros... Ele trouxe o Danilo Barbosa para jogar. É, mas assim, jogadorzinho. O time do Palmeiras foi moldado lá atrás, pelo Alexandre Matos, contratava de baseada e tal. E o futebol era feio do mesmo jeito. Esse é o ponto. Então, eu não quero... O futebol dele é feio? É feio. Mas é igual era antes. Não, mas então a gente já está pronto para dizer que o Palmeiras não é uma das três grandes potências do Brasil, né? É assim. É ainda? É. Como que é? Então eu não estou entendendo nada. Jogando feio, mas é potência. Mas como que é uma potência para o time que entra em campo faz isso? Que potência que é essa? Ele está na final da Libertadores de novo. Pô, mas então o Santos é uma potência no passado também. Eu sei que você tem uma... E agora está sendo rebaixada. Então, porque não é potência. O Santos está sendo rebaixada. Tem jogadores. Mas o Santos está na final da Libertadores ano passado. Se for nesse critério, então... Não, não, não. Uma vez é acidente. Quero ver duas. Tem jogadores para ser essa potência. Não tem. Tem jogadores para ser uma potência. Hoje é mais prazeroso. Mas o Abel não perdeu. Hoje é mais prazeroso. Não é o Abel. É o Correira. Mas Flavião, peraí. Do jeito que você está falando, parece que tem uma fada mágica que voa ali em cima que não permite que ninguém jogue bem. É assim que sempre foi. O Palmeiras está indo jogando mal. Ué, então vai lá o técnico competente e fala, ó, na minha batuta, com esse elenco, eu não vou ser o treinador do time que joga feio. Se você fosse o técnico do Paoque e fosse convidado para dirigir o time no futebol brasileiro, com a grana que o Palmeiras tem, você topava? É claro que eu topava. Mas eu, se o Palmeiras me chama hoje, eu saio aqui da PAN amanhã, é um clube gigante, não vou lá querer treinar o Palmeiras. Então ele é um aproveitador, ele está ali de boa aproveitando o destaque. Ah, é aproveitador porque ele foi o campeonato, porque ele está fazendo nada, né? Ele está entregando nada para mim. O Fred, o problema é que ele acha que ele é melhor do que é. Pode achar o que ele quiser, o Palmeiras não está jogando. O problema é o Abel achar que acha que é melhor do que é. Esse é o problema. Pelo discurso dele, pela maneira dele se posicionar, pela maneira reativa que ele tem. Eu só acho que ele reaja, pergunta agressivamente e ele responde agressivamente. Ele não é, ele não é, eu acho que tem muito técnico no Brasil que faria um trabalho melhor do que o Abel faz no Palmeiras. Eu acho isso. O Cuca, por exemplo, faria um trabalho com esse grupo aí muito melhor. Não fez isso, foi o melhor, foi o campeão brasileiro. Ele foi o campeão da Libertadores. É ruim ser campeão brasileiro?